E aí, rapaz, eu vou te contar, viu, já deixou a verdona daquele jeito já, ligadona pra nós já como, já terminou tudo aí, rapazada. Ô mano, falando nisso, o que você tava perguntando da vida aí, velho, porque eu e o Fabinho continuam a colher aqui, ó, o Renanzinho sumiu, né Fabinho, o que a gente faz com ele? É, o Staley, rapaz, a gente colheu, eu acho que deu uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta mesmo pra colher todo esse campo aqui, né mano? É, mano, demorou bastante, mas aí, Renan, o que você fez, mano? Ah, mano, tem que cessar, tá ligado, né, a internet vê esse pó aqui, rapaz, tá complicado, viu? Ô, louco, mano, ô, Renan, eu fiquei sabendo que você tava olhando outros terrenos pra nós aí, velho, aquilo lá que a gente tava com o projeto, né mano, lembra? Rapaz, eu vou te contar, viu, o Fabinho, mano, eu vou ter que falar isso aqui pra você, velho, ontem eu tava vendo um projetinho, mano, de uma casa, de uma fazenda nova, mano, Você vai pirar, velho, é muito bom, mano, tem tudo que vai precisar, inclusive tem o silo, que a galera não para de pedir esse maldito silo, que eu vou picar bala em todo mundo Rapaz, oi Staley, Staley, nós temos que ir pra lá fazer um projetinho então, né pai, vamos trocar a fazenda e levar pra lá, né? Vamos pra lá então Temos que ir, temos que meter marcha, né? Marcha, marcha, pai, vai Marcha, né pai, marcha, né pai? Bora, Félix Ó, eu vou falar o seguinte, então, mano É, tem um pouco aqui, eu sentei nessa, nessa, de um fogo aqui ainda, que eu vi, e tem na bazuca lá, mano Tem, tem um pouco ainda Tem o cano na tua cara, é isso? É Ficando aqui, ó Pera aí Pô, mas eu tenho uma dúvida, Staley, eu tenho uma dúvida Vai, eu, Staley, mete a cara no cano aí, vai É, eu vou falar uma coisa, a gente vai agora lá pra essa nova sede, lá pra cima Só que eu queria ver, é, a gente vai começar já a transferir alguns maquinários Tipo, o que que a gente vai levar primeiro? Se vai ser primeiro as coletadeiras, os tratores, os caminhões O que, como é que vai ser essa, essa transferência lá pra cima, pra essa nova sede? Então, mano, eu acho que os caminhões a gente vai ter que levar porque o preço não tá legal, tá ligado? Então a gente vai ter que descarregar no silo Agora a coletadeira, Fabinho, vai depender se vem algum terreno, se não vai comprar algum terreno lá, né? Que já vem com alguma cultura, vamos ter que ver Então vamos levar os caminhões primeiro pra lá Deixa descarregar aqui no silo, que o meu tá cheio, mano É, mano, eu vi que vai ter dois caminhões ali que vai tá cheio, tá, rapaziada? Vai ter o do Renan e o do Fabinho, ó Deixa eu ver aqui, Renan Como diz o Fabinho, né? Minha minha cona, né? Ah, Renan, Renan, agora que eu lembrei É Semana passada o pessoal falou assim Crazy, cadê a hashtag do vídeo? Vocês esqueceram da hashtag Então hoje a hashtag vai ser projetinho, tá, Renan? Em homenagem a essa fazenda nova Projetinho? É Eita, mas o Fabinho Oi Ih, tem que ficar bastante animado Ou talvez não, né? Porque a gente vai gastar dinheiro Mas, cara, vamos adquirir uma fazenda nova, mano Que animação é essa? Cadê, ó? Vamos pular Vamos bater as botinas, né? Vamos esconder aqui, ó Ô, ô, o Fabinho quer ver a academia, rapaz? Tomar aquele suplementação, tá ligado? Ah, não, pai Aquele Whey Protein já era, filho Suplementação? Marcha Marcha, pai, marcha Só vou tirar o trator da frente pra tirar meu caminhão aqui, tá? A mínima coisinha só Tá O restante aqui, então, não tem nada não, rapaziada Tá tudo cheio, então Não, já descarguei aqui Ó, e a coletadeira do Fabinho já tá ali, né? Já levou pra sede? Já tá A minha tá ali na frente ainda Não foi levada ainda Ó, galera Por enquanto, se você quiser fazer a viagem pra lá, então Eu acho que já vou comprando a fazenda aqui, pode ser? Pode ser, pode ser Vou negociando com o cara aqui, ó Pode ser, mano Compre aí que o Fabinho vai fazer o projeto lá O Renan, é aquele valor lá mesmo que a gente tinha conversado, né, cara? Se eu não for, posso dar uma bicuda no dono lá? Vou falar pra ele Tá louco, desse jeito não tem jeito Não, avisa que não é dar uma bicuda Ô, Fabinho Fabinho, tá errado isso aí, Fabinho O teu caminhão É um caminhão forte, né? Mas não um trator, não, mano É Eu fui tentar fazer De abaixo o eixo também, homem Que tá erguido Deixa eu fazer a volta lá atrás Pra ter as maquinárias na frente Eu pensei, ah, vou pela roça Aí deu ruim, tá ligado? É, podia tirar dali também, né? Como é que eu vou passar Não me dar roça carregada aqui Com 80 minutos no lado aqui, mano Tem como não, velho Vou ajudar o Renan Vou ajudar o Renan Que motorista? Que motorista? O problema, Renan É que tem uma colheitadeira aqui também, mano Eu vou ter que tirar tudo É Ó, tenta passar bem no cantinho Que eu acho que não tem problema não Bem no cantinho aqui, ó Vai pro lado Faz igual eu Eu faço uns projetinhos por cima da roça Que é sucesso, velho Só vai Vamos embora Eu vou fazer a volta aqui na sede Vamos acelerar, mano Renan, eu vou fazer a volta aqui na sede, tá? Tranquilo, tranquilo Eu vou chegar de ré aqui, ó Galera É o seguinte então, mano Como eu falei pra vocês, então O senteio, ele tá barato, tá ligado? Não tá compensando nada de vender, né? Eu sentei o cano no Renan aí E depois, então A gente vai armazenar pra poder vender Pode ser? Beleza Pode ser, mano Tranquilo, só pra mim Uma pergunta Como é que a gente vai lá pra essa outra sede, Renan? Por que estrada que é? Ô, Fabinho Você passou reto Era pra direita Ah, tem que ir a direita Renan, pra direita, Renan Nossa, mano Vou ter que abrir bem o minhocão Eu ia vir de ré Eu ia vir de ré Pra entrar lá, tá ligado? Puta, quanto custa o valor dessa sede aqui, rapaziada? Vocês conseguem chutar? Três milhão Um milhão e meio Cara Quatrocentos e quarenta mil, mano É ramofero É um negócio mais bom, uai É isso Uai, né? Ah, então Pelo amor de Deus, uai Compre isso aí logo Pô, rapaziada Eu vou pegar um trator aqui Porque eu quero conhecer os terrenos lá também, tá ligado? Na hora que chegar lá A gente tenta ver qual que é o terreno que a gente pode comprar, mano Eu tô com mazul aqui mesmo Vamos com mazul E Stary Só uma pergunta, só uma pergunta Esse campo Esse campo não Essa sede que você comprou É aquele que fica Depois do campo número três Lá pra cima? Mano, eu acredito que sim, viu, Fabinho? Deixa eu olhar aqui É, ele mesmo Perto do três e do campo quatro Ah, lá em cima não tá escrito água Vai ser a fazenda água A fazenda água? É Tá escrito água aqui no mapa Apertei no ovo e apareceu água Escrito pra eu Ah, então você tá falando Tá falado, né? Não, velho Eu vim sem embalar nessa subida aqui O caminhão tá se peidando tudo, velho Já embalei, Renan Sai da frente então, homem Ó, eu tô vindo com o 8R do Renan atrás, hein Mano, parou Meu Deus, você tá furtando de ré Tá, não Segura, pai Vambora Marcha, pai Marcha Mano, Renan, é sério aqui Deu ruim Tem que erguer o eixo aqui, velho Ah, aí, ó Fica aí Fica pra trás, velho Eita, porra, não passa Tá, viu? Não vai não Viu? Não vai não Fudeu, mano Fudeu Vou ter que ir de lado Ih, galera Será que eu vou ter que puxar o 6? Olha lá Não vai? Enroscou, mano E agora, Fabinho? Eu vou voltar na minha boca Carmo, Fabinho Vou arrancar aí Vou arrancar aí o meu caminhão E aí, homem Mano O que ele fica preso, velho? Eu tô com o trator aqui, mano A gente pode encomendar o cambão pra gotina Pra gente puxar, pô O do Renan é isso, mano O meu roscou que não vai nem pra frente Nem pra trás, tá ligado? Então, é Por isso que eu tô falando Tá no de 8R, porra O teu 8R aqui, ó Vai lá Busca lá, mano Peraí, tô voltando de ré aí Carmo aí, rapaziada O Fabinho tá dançando com o caminhão dele E parece que ele tá pulando, olha lá Mas não vai, rapaz O que tá aparecendo esse caminhão do Fabinho Que cana ali? Um abacato com câimbra Ih, não vai, mano Não vai Agora eu vou marcar Vou marcar as coordenadas pro Botina aqui, ó Pro Botina colocar o GPS aqui, ó Um negócio aqui, ó Vai lá Peraí Ó O Botina entrega as aéreas, Renan Olha lá o avião chegando, ó Olha lá Tá Agora eu vou ficar aqui em vários, né Eu acho que é em vários que tem a corrente Vamos ver Caramba, mano Tá, tá comprado Ei, rapaziada Eu vou te contar Aí, a corrente Pega a corrente Pega a corrente Tá fugindo, tá fugindo Cadê? Ela tava aí Ah, a corrente Cadê a corrente, mano? Ela sumiu, velho Ah, mas que tipo Desse jeito não tem jeito Peraí, peraí, mano Peraí Ô, Renan O que você lembra disso, Renan? Eu lembro lá daquela série Eu tô fazendo a pedra negra, mano O dia que nós estamos rampando tudo Atrás da corrente, mano Vê se eu compro ela, hein, mano Deixa eu ver Se eu consigo pegar ela Ela tá no meio do mato aqui, ó Vamos ver A hora que passar perto dela Fala, Renan Ela tem um número Tá perto de mim aqui, ó Vem aqui, ajuda a procurar aqui Tá perto de você, cadê? É, mas eu vou contar a ver Se a corrente tem perna agora Onde é que o estado ele foi? Sei lá Ele tá no meio do matinho aqui Cadê? O ruim é que o número dela É verde, tá ligado? Ai, como é que eu não vou achar ela? Achei, achei, achei Achou? Ok Eu nunca me imaginei Que nós dois Ia estar no meio do mato Aqui procurando Aqui, ó Parece que ela tá embaixo do chão, velho É Ah, não Peraí, peraí, peraí Ela pegou, ó Quem pegou ela? Eu ia falar que eu consegui pegar ela Ó, segura ela aí Segura ela aí Segura ela aí Que eu vou lá pegar o trator Calma aí Peguei Peguei Pegou mesmo? Deixa ela sair, não Porque essa corrente Ela é fujona Fujona Peguei, peguei Peguei Tá segurando aqui Tô segurando a corrente, galera Por isso que eu tô iando pro chão aqui Segura no minhocão, aí Aqui, ó Tô mexendo nela Olha lá Eu sei que tá segurando ela É, eu que tô Agora é você Oxi Como assim, o Eduardo tá pegando? Tá, qual lado? Que o lado vermelho agora que eu não tô enxergando nada, velho O lado do Fabinho O lado direito O lado direito Não, não Já vi, já vi, já vi qual que é É, já vi Eu tenho que vir por aqui Passar por cima do Fabinho Ô, delícia Isso É, não Soltei Só você tá segurando Ah, fugiu Calma aí Aí Pegou Bora, bora, bora Bora, Fabinho Bora, bora Fazer uma maratona Vambora Beer Eu falei, pai Tem que fazer um projeto, hein Agora vamos virar pra direita Caramba, mano Ô, mas se eu tivesse passado aqui Eu tinha passado, mano Mas o que atrapalhou Foi o Fabinho ter parado aqui, velho É que o meu caminhão encavalou, Renan Eu passei no lado mais alto Meu caminhão encavalou Não fui eu que atrapalhei, não Olha lá Eu passei pro lado mais alto Olha lá Por isso que encavalou Ó O meu ficou preso Parte com o vizinho O que é isso aqui que o vizinho plantou aqui, Fabinho? Você consegue ver? Da baleta Eu achei aquela cultura que não colhe, né? Não é da baleta japanês, né? Não é eu que tô doido Acho que não tem problema passar por cima, não? Acho que não Ó, vamos tirar o Fabinho primeiro Não, pode tirar o Fabinho Pode tirar, pode tirar Tira quem que cês Tira o Fabinho O meu tá com o freio Freio estacionário Tudo puxado ali, mano Pra não voltar Aí foi Vambora, Estenal Ah, Fih Cê acha, Fih? Porque oito é, rapaz Que a porquê, né? Quem que comprou? Fala aí, fala aí Quem que foi Quem que foi? Tá bom, homem Volta aqui Ah, vou levantar ali sim Pô, não coisado a vez, aí Eita, rapaz Mas vou ficar vagabundiando aqui Cantando me dar o músico aqui Cantando o músico do Do Pavo Vitário Ah, é só isso que cê fez ultimamente, homem? Ah É, é só Meu amor Me pegou Ah, não, velho Bota o tofote com o teu, amor Eis que falta garguerau no café da manhã Ai, eu não acredito Vai ter que fazer um projetinho pro Renan aí, ô Fabinho Tem que fazer um projetinho de música aí, né, pai? Como é que é? Renan Vitar? Renan Vitar Aqui eu acho o filé, Fabinho Vou diminuir Vai acelerar aí Fabinho Ali aqui, ali aqui Fazer um projetinho, pai Um projetinho De lascar, velho É um projetinho do Renan Vitar, pô Ai, meu brilho Que eu não vou aguentar, velho Eu não vou aguentar Fabinho, você não vai ver lá o... Ah Vai tirando o caminhão grandão, mano O bitrem Chega lá, chega lá Eu vou, tô descendo lá, tô descendo lá Tô indo de pé Mas, rapaz, os caras... Cara Olha aqui que legal, mano Olha aqui que tá plantado do lado direito Nossa, aqui o carnet pode mexer com uma coisa diferente Eu só não sei se isso aí demora, velho Acho que demora Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? É choupo, não é? Ou é o doido? Sei lá, é choupo, mano Choupo? Lembra o Renan como é que ele ia mexer? Acho que é, né? Eu não gosto de choupo, não É muito fraco É que choupo é tipo uma madeira que você vai colher com uma coletadeira, tá ligado? Verdade Então, eu só não sei se demora, teria que pegar um tanto, né? Ah, depende Ela não rende, ao menos não rendia, não sei Mas quando eu fazia, não rendia, não Bora Eu com o Renan queria mexer lá no recanto mineiro, né, Renan? Só que a gente não conseguiu comprar o câmbio Quando a gente foi comprar o vizinho do Noinóis Vizinho do Noinóis, velho Oi Tá, Renan, você tem que fazer aí que isso aqui vai ser pesado, ó Projetinho com o vizinho lá, mano Eita Ih, saco não vai Peraí, eu não tenho que sair do caminhão, não? Pra você que acertar Sai, entra pra ver de novo Quer dar, mano? Tenta apertar aqui pra tentar soltar o reboque e voltar, que a fizeira tá preso Mas ele tá preso, mano Bora Aê, pai Eu não vou descer a lenha disso aqui, sai da frente, ó, pai Olha que da hora Vou descer a lenha Ó a coerra O som tá como, o fim? Tá no último aqui, pai Vambora Tá, cuidado com a bazuca Ó a bazuca, a bazuca Passou nada a bazuca Agora vamos pra frente, né, pai? Mano, o negócio é que esses mapas aqui, ele tem meio que umas... como que chama aquilo ali, mano? Pode soltar, Estelio, pode soltar Tá, vamos até lá em cima Você fala do relevo dele? Isso, tem umas ondulação aqui pra renal, que eu acho que eu já posso soltar, ó Soltei Então, aí o caminhão, ele tem a grade bem baixa, ele acaba pegando, eu acho que não é falta de força, tá ligado? Ele enrosca mesmo É porque é o da frente, né, mano? Da frente que enrosca Agora vai pra onde? Vai pra onde agora? Agora é pra esquerda Pra esquerda Entra aqui, ó Entra aqui, pra baixo? Aqui, ó Isso Pra esquerda Quê? Lá Vê se eu tô indo certo, né? Rapaz, chegamos finalmente Mano, que entrada bonita dessa sede, né? Boa! Eita Não vou, beleza, o outro me freia aqui, homem Não faz isso que eu tô com 80 toneladas aqui, homem Eu fui pegar o controle, velho Eu fui pegar o controle, mano É, mãe Vou dar uma controlada na tua cabeça, homem Olha, ó Chegamos, chegamos Essa aqui é a nova fazenda dos Cláudios Aê, ó Que delícia Pô, a gente tem que colocar um apelido nessa fazenda aqui, mano Porque a outra tem Projetinho Projetinho Pronto, tá dado Ah, que projetinho? Larga a mão de projetinho, rapaz Negócio tudo duro aí Não presta, não Ó, cadê o Silo pra armazenar o negócio aqui? Cadê o Silo? Vai Nós tem que perguntar pra rapaziada, mano Qual que vai ser o nome dessa fazenda aqui, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí Que a gente vai colocar na próxima Ó, o Silo é lá atrás Depois a gente vai ter que ir lá descarregar, hein, Renan Eu vou deixar o meu caminho do lado do seu Tranquilo, tranquilo, deixa aí É lá atrás o Silo, ó Vamos estacionar aí Onde é? Caramba A teca é grandona isso aqui, hein, mano É grande? Ó, depois Depois eu vou ter que deixar essa corrente em algum lugar aqui Vou ter que ir lá buscar o... Como que chama? A bazuca? Que eu deixei no meio do caminho A bazuca A bazuca ficou pra trás Tem que ir lá buscar depois Então, mano, é isso aí, galerinha Estamos aqui com a nova sede E, rapaziada Muita gente estava falando Cai pra o Silo, cai pra o Silo Não precisa... Olha lá Tá vendo o celular? Seu Jopara Então tudo é carne Agora tá aqui, ó Pronto Dá o Silo lá, ó É, vamos fazer, velho Aí, ó Ó, vem até uma parabólica aqui, ó Véia de presente pra nós, ó Vem dar uma parabosta aqui também, ó Será que é a parabosta mesmo? Se for mole, eu acho que não para, não Acho que atravessa aqui, ó Não, mas você não entendeu Por que o apelido aqui no Paraná é parabosta, né? Ah Por quê? Porque isso é a porcaria, mano É a porcaria Não, ainda Mas eu falei que talvez Eu acho que se tiver muito mole Não para a bosta Acho que ela atravessa Ah, não Que merda Que merda, mano Que merda, mano Que merda, merda, não Vamos muito desculpar aqui, rapaziada Fica com Deus Fui É nóis, pesada Enfim Eu espero que vocês tenham gostado do projetinho da Fazenda Nova aí Quem curtiu, solta o like Se inscreva no canal E hoje foi o dia da mudança Valeu, galera Tchau, tchau Fui E hoje foi o dia da mudança 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 Obrigado.